Mas não foi só Cristóvão Buarque que participou de passeatas neste final de semana. Alguns deputados estiveram pelas ruas da cidade de Joinville, disseminando a campanha contra a cobrança da CPMF. Os deputados Darcy de Matos e Paulo Bornausen participaram neste sábado de uma passeata de protesto contra a CPMF, promovida pela Câmara dos Dirigentes Logistas Jovens de Joinville, movimento designado Show CPMF. Os manifestantes saíram da Rua do Príncipe e se dirigiram até a Praça da Bandeira, onde os protestantes entregaram aos deputados o abaixo-assinado contra esta taxa.